Cada um de nós tem desejos, nossa própria lista de sonhos e anseios. A criação pode ter seu próprio projeto para nós, mas nossos desejos pessoais não podem ser facilmente ignorados. Eles podem ser extravagantes ou mundanos, ambiciosos ou triviais. Pode ser que eles sejam inconvenientes, podem ser pessoais demais para compartilhar, mas eles são nossos e para nós eles são reais e são preciosos, eles são urgentes e profundamente significativos. Aqui está uma rara oferta de Sadhguru, um místico que incorpora a sabedoria e a clareza de uma profunda realização. É uma oferta que possibilita a cada um de nós de nos tornarmos nossos próprios alquimistas, que nos empodera a transformar desejos há muito tempo estimados em realidade. Sadhguru oferece isso com a intenção de que, uma vez que esses desejos forem alcançados, nós nos voltaremos para o objetivo maior de nosso bem-estar supremo. Meditação Chit-Shakti, para paz. Chit-Shakti, seja o criador de seu próprio destino. Como humanos, tudo o que criamos é apenas uma manifestação de nossas mentes. Então, a parte mais importante de criar o que você quer é primeiro manifestar isso dentro do campo mental. O que está poderosamente estabelecido no campo mental está destinado a encontrar manifestação na realidade. As meditações Chit-Shakti são ferramentas para criar o que você deseja no campo mental e, por sua vez, na realidade. Um modo de criar e manifestar aquilo que realmente lhe interessa na vida. Que você conheça o poder de ser o mestre de seu próprio destino. O que é o mestre de seu próprio destino. Mantenha suas mãos e pernas descruzadas. Coloque suas mãos sobre suas coxas, viradas para cima e relaxadas. Feche seus olhos, senta-se confortávelmente. Sente-se confortavelmente. Inspire profundamente. Inspire profundamente. E ao expirar, relaxe nessa expiração. Mais uma vez, respire profundamente. E ao expirar, relaxe ainda mais nessa expiração. Inspire profundamente. Inspire profundamente mais uma vez. Dessa vez, o relaxamento deve ser total. Agora, tensione seus pés, somente seus pés. Tensione. 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 Relaxe. Relaxe. Tensione os músculos da panturrilha. Agora, tensione os músculos da panturrilha. Tensione. 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 Relaxe. Tensione. 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 Relaxe. Tensione. Tensione. Tensione o quadril e os músculos do estômago. Tensione. 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 Relaxe. Agora, tensione os músculos do peito, dos ombros e de suas costas. Tensione. 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 Mantenha a tensão. Relaxe. Tensione ambos os braços. Tensione. Tensione. Feche as mãos e crie tensão. Tensione. 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 Relaxe. Tensione os músculos do pescoço. Tensione. 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 Relaxe. Relaxe. Tensione os músculos do rosto e da parte de trás da cabeça. Tensione os músculos do rosto e da parte de trás da cabeça. Relaxe. 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 Tensione. 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 RIGAPARI SANIPASA 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 Mova a sua atenção para o topo de sua cabeça. Mova a atenção para a sua testa. Cavidade da garganta. Centro do seu peito. Descendo até o estômago. Até a base da sua barriga. Para suas coxas. Joelhos. Panturrilhas. Tornozelos. Pés. Dedos dos pés. Mova para cima. Pés. Tornozelos. Panturrilhas. Coxas. Base da barriga. Para cima. Mais para cima. Para o peito. Para a garganta. Rosto. Testa. Topo da cabeça. Testa. Testa. Cavidade da garganta. Centro do peito. Descendo até o estômago. Descendo até o estômago. Para a base da barriga. Para as coxas. Joelhos. Músculos da panturrilha. Tornozelos. Pés. Pés. Dedos dos pés. Mova para cima. Pés. Tornozelos. Panturrilhas. Coxas. Base da barriga. Para cima. Mais para cima. Para o peito. Para a garganta. Rosto. Testa. Topo da cabeça. Testa. Cavidade da garganta. Centro do peito. Descendo até o estômago. Para a base da sua barriga. Para suas coxas. Joelhos. Músculos da panturrilha. Tornozelos. Pés. Dedos dos pés. Mova para cima. Pés. Tornozelos. Panturrilhas. Panturrilhas. Coxas. Base da barriga. Para cima. Mais para cima. Para o peito. Para a garganta. Rosto. Testa. Topo da cabeça. Visualize-se. Se sentado de pernas cruzadas. nas margens de um lago quieto. Visualize claramente. Você está sentado nas margens de um lago tranquilo. Veja a superfície quieta das águas. Mild mist floating over it. Uma névoa suave flutuando sobre ele. Está fresco e puro. Está fresco e puro. Apenas olhe para a superfície dessa água pura e tranquila. Enquanto você olha para esse lago perfeitamente quieto. Sua mente começa a se acalmar na quietude e no frescor do além. Enquanto você olha para esse lago perfeitamente quieto. Sua mente começa a se acalmar na quietude e no frescor do além. Permita que a tranquilidade do lago reflita no espelho de sua mente. Permita que a tranquilidade do lago reflita no espelho de sua mente. Permita que a tranquilidade do lago reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a personificação da absoluta quietude do além. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Sua mente se torna a pessoa reflita no espelho de sua mente. Yogas juttam hritti nirodham, Tadarashtu svarupet avasthanam. Vruttisarupyamitaratam. 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 Vruttisarupyamitaratam.